E estou ao vivo! Cadê o povo lindo deste canal? Sejam todos muito bem-vindos. Factos antes da fama, né? Não é segredo pra ninguém que esse povo faz um trabalhinho aí escondidinho. Vocês conhecem essa moça lindíssima? Onde ela está? Aê! Rosalia! Alguém conhece? Pra mim, foi novidade porque eu não conheço essa moça. Ela é extremamente famosa no mundo todo. Ela é uma cantora e compositora da Espanha. Então, ela faz sucesso em todos os países que falam espanhol. Ora, América Latina, ela explode, tá bom? Não conhecia esta moça. Deixa eu botar a imagem dela maior pra vocês verem. Entendendo aí? Eu não conhecia a Rosalia. Mas, eu tive que conhecer porque ela fez aí um... Ela fez um clipe muito, muito, muito suspeitoso. Mas, vamos devagar. Logo no começo, ela tentou de tudo pela fama e não deu certo. E eu vou provar pra vocês. Sabe aqueles programas de caloros? Onde vira a cadeira, né? Cantores que estão começando a carreira recebem aquele monte de não na cara, aquele monte de crítica, né? E ela esteve num desses devoices da vida. Vamos ver ela recebendo um monte de não. Vamos ver. Ela está cantando. Ela era novinha, porque ela ainda é bem jovem, né? Mas, assim, acho que adolescente. Estava nesse programa de caloros. Creio que esta música não era pra você ter cantado esta noite. Tomou já uma. Uma latada. Eu achei que ela cantou bem. Tadinha. A carinha dela. Não era... Você escolheu mal essa música, sabe? Não era pra você ter cantado esta noite. Creio que você tem muito potencial, mas que não sabe sacá-lo. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que pra você hoje é não. Aí, ao que ela respondeu? Aos montes de maus tratos que ela recebeu. Não passa nada. Eu vim aqui aceitar as críticas e aprender os profissionais como os dois ou as outras, né? Porque eles são profissionais e ela não. Tadinha da bichinha. Tomou-lhe uma chulapada, né? Então, ela levava um monte de portas na cara, como todo cantor que está começando. Até que... Vamos virar a página desta vida cruel e passar para a página da fama. O clipe exatamente fala sobre a fama. Não poderia ser diferente. Olha o nome do clipe. La, porque é em espanhol. La Fama. E o clipe de Rosalia La Fama, eu vou ler, antes de mostrar o sacrifício humano, eu vou ler a letra da música, que eu acho que é tão chocante quanto a cena. La Fama. Tradução, La Fama. Eu vou te contar o que aconteceu. Não pense que não doeu. Ou que estou inventando. Tudo aconteceu exatamente assim. Essa é a letra. Ela está cantando isso. Eu não estou inventando. Isso aconteceu do jeito que eu estou falando. Presta atenção nesta letra. Eu tinha o meu amorzinho. Ou seja, ela tinha um namorado. Era algo bem especial, mas fiquei bem obcecada com algo que fazia mal para ele. Por que ela ficou obcecada? Com a fama. Ela queria ser famosa e ele não queria isso para ela. Milhares de músicas na minha cabeça. E ele percebia isso. Ele tinha um namoradinho, um amorzinho que ela tinha. E ela gostava dele. E ele me avisou tantas vezes e eu agindo como se não fosse nada. Ela queria a fama a todo o rosto. Meu pai, escuta isso. A fama é uma amante ruim. Ela não vai te amar de verdade. É traiçoeira demais. Assim como bem fácil, vai fácil e embora. Agora eu vou ter que mostrar para vocês. Leia aqui. Leia isso. O que aconteceu tirou meu sono. Então, algo grande vai acontecer com ela. Tá? Entre ser famosa e não ser famosa. Tá bom? Não consigo nem pensar direito. Mas, ela faz o sangue ferver. Sempre quer mais. Sua ambição vai dando facadas no peito. Afiada. É horrível. Vocês entenderam? Alguma coisa aconteceu para que ela virasse famosa. E que tem sangue. E tem facada no peito. Afiada. E é horrível. Eu não consigo nem pensar direito. E nem dormir direito. Porque tira o meu sono. Não fui eu que inventei. É a lembra da música. Vamos então ao clipe? Vamos lá. Voltando no clipe. La fama. Jesus Cristo. Aparece ela num cenário lindo e maravilhoso. Ao que alguns interpretam uma cabeça de bode. O formato. Aquelas luzes assim. Dá um formatinho assim de cabeça. De animal. Eu não consegui ver muito bem o bode ali não. Mas, digamos que sim. E ela está ali, como sempre, meia desnuda. Num jantar da elite. Esse jantar tem muita ostentação. Tem droga. O povo ostentando o seu poder e o seu controle. Tem droga. Já começa com o povo. Então, é um jantar maçônico. E eu vou provar que é maçônico. Tá bom? Ela aparece ali com aquela roupinha super mega cena sensual. Cantando. E eles querem ver se ela é boa e apta para ser famosa. Ou ser descartada. Vamos ver se ela vai fazer o serviço legal. E ela entra dançando e cantando para todos eles. Mas ela para numa mesa. E é engraçado que nesta mesa. O único que não parece ser famoso. Me parece aquele namoradinho. Ela está cantando. Parece o tal do namoradinho. Que era um convidado dela. Porque não está vestido a caráter. Ele está super mal vestido, não diria. Mas não tem nada a ver com a festa. Está todo mundo muito bem arrumado. E ele está ali com um casacão. Um óculos escuro. Cheio de barba na cara. Não parece. Não parece fazer parte da elite. E ela só fica nesta mesa. E faz sensualidade nesta mesa. Me parece que é o tal do namoradinho dela. Que ela está falando que a alertava sobre a fama. Olha aqui quando eu disse que é maçônico o jantar. Que atrás dela você vê as duas colunas da maçonaria. Está vendo ali? Então sim. É maçônico esse jantar. Ok? Isso não está por um acaso. E lá está ela. E Paul na barriga dele. Quando ela fala exatamente aquela frase. De uma faca afiada. Que vai no teu peito. E jorra o sangue. Ela realmente comete ali o sacrifício. O rapaz cai no chão. O cenário já não é mais branco. Se tomou todo vermelho. E ela ostenta aquela faca. Aquele punhal. Enquanto o rapaz morre. Toda a elite aplaude de pé. Cara, isso não é ideia minha. Está aí na internet. Para quem quiser ver. Tá? Rosalia La Fama. Então, eu conversei com meu marido. Sobre essa transição dela. Da fama, né? Da falta de fama para a fama. E ele disse que não. Ela sacrificou o relacionamento deles. Ela perdeu o namorado. Não quer dizer que ela sacrificou. Me parece que eu estou desatualizada. Com esse de sacrificar relacionamento. De repente é assim que se termina. Os relacionamentos hoje. De repente é que eu estou meio desatualizada. Eu não estou sabendo. Interprete como quiser. Né? Como ele quis interpretar do jeito dele. Não vamos discutir. Ok? Ok. Então, depois disso. Olha o que aconteceu com essa moça, meu povo. Ela ganhou três prêmios no Grêmio e Latina em 2019. Só em 2019. De lá para cá, ela já tem mais de nove. Eu acho. A última vez que eu fiquei sabendo, ela tinha nove prêmios. E nem é latina. O Grêmio é latino e ela nem é latina. Mas porque ela fala espanhol e faz mais sucesso, né? Na América Latina. Então, meus amigos. Ela começou a ganhar muitos prêmios. Um show dela custa mais de 500 euros. É quase... É quase não. É meio milhão de euros. É meio milhão de euros. Sabe a menina que começou agora? Oi? É um cachê altíssimo. É um cachê fora de sério. Barack Obama a elogiou. E sempre chamava Madonna para cantar os seus aniversários. E parece que agora ele tem uma nova cantora preferida para cantar os aniversários dos famosos. Barack Obama está elogiando esta moça Rosalia. Depois disso, meu povo, tinha uma moça que ninguém conhecia. Ela começou a ter vários relacionamentos com cantores, os mais famosos ao redor do mundo. Todos que cantavam mais ou menos a música dela. Inclusive, relacionamento com mulheres tem associado a ela. Não posso provar nada disso. São burburinhos, ok? Então, que ela começou a ter vários namorados famosos e está mais que comprovado. É interessante, né? Como saiu assim do anonimato para ser famosa não precisa. Rosalia fez um clipe cantando dentro de um avião. E dentro desse avião ela falava o seguinte. Muitas noites de travessuras. Eu vivo rápido e não tenho cura. Irei jovem para a sepultura. Cantando dentro de um avião. Será que a próxima que o avião vai dar uma desmanguelada, né? Não sei, não quero afirmar. Mas que é estranho ela cantar que vai bem jovem para a sepultura. Vale a pena, gente, você sacrificar a tua vida, o teu futuro, a tua liberdade. Com quem você vai se casar, inclusive. Se tiver numa agenda que ela vai ter que seguir uma coisa diferente, ela terá que seguir. Vale a pena você abrir mão de tudo que importa para você por uns 10 minutos de fama? Eu vou jovem para a sepultura. O que é isso, cara? Realmente é isso que ela quer para a vida dela? Vale a pena? Você arriscaria tudo pela fama? Pelo sucesso? Sabe, eu fico admirada quando eu vejo essas coisas. Eu espero que essa moça tenha uma vida longa e que o avião não caia. Mas o que choca, choca, sabe? E interprete como quiser. Se aquilo foi só um clipe aleatório, que não tem significado algum, para mim me passou uma mensagem. E uma mensagem muito pesada. E uma mensagem muito ruim. Você, o que você interpreta de tudo isso? É só um clipe a mais. Como diz o meu esposo, sacrificou o relacionamento deles e nada mais. Diga para mim. Parece que a cabeça de um bode atrás dela no final do clipe, aonde aparecem os créditos. Sim, aquelas luzes formam um formato de cabeça. Mas eu não consegui interpretar assim tão perfeito, sabe? Tem shows que é escancarada. Ali tem mais ou menos uma leve silhueta. Tudo que sabemos que todos, quase todos os famosos, infelizmente, são da imandade ou da maçonaria, infelizmente. É isso aí. Percebeu, né? As duas columinhas ali. Elas não estavam ali por acaso. O papai se abençoe vocês demais, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.